E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, hoje eu tô aqui na casa que eu aluguei na beira do lago. Cês tão vendo aqui a piscinona, logo ali já temos o lago, dois pescadores por ali... E rapaziada, hoje a gente tem até participação especial. Hoje tem uma pessoa aqui que nunca apareceu no canal e ela chegou aqui e eu já fui desafiando ela, tá ligado? Eu já fui desafiando ela pra uma corrida de boia, que é a Nayara. E aí Nayara? Pessoal, tudo bem? Tudo bom. Rapaziada, a Nayara veio diretamente de Humuarama, tá ligado? Eu tirei ela lá da cidade dela, falei, mano, vem pra cá, né? Pegar e dar uma zoada aqui em Londrina, porque ela falou pra mim que curte umas aventuras doidas. Então eu falei, Londrina é o lugar certo, né Nayara? Fala aí. E ela tá começando agora a gravar aqui comigo, tá ligado? Ela nunca gravou com ninguém, mano. Então eu vou deixar o Insta dela aqui, cês vão lá seguir ela pra dar um apoio moral, tá ligado? Porque ela tá com muita vergonha, muita, muita vergonha, né Nayara? Ó, mas relaxa que aqui não tem segredo, viu? Aqui é tudo tranquilo. Só pegar o jeito, né? É, só que o negócio é o seguinte, eu quero ver se você... É mais rápido aqui ou na boia, Nayara? Tô te desafiando. Nossa, como chegar metendo pressão na pessoa? Ó, e aí? Vem pra Londrina. Corrida de boia! Gente, nunca participei de um negócio desse, não. Na verdade, eu não sou muito fã de água, né? Eu tenho um pouco de medo. Você tem medo por quê? Mas... Você tem medo de se afogar? É, já me afoguei, na verdade. Sério, Nayara? Mas numa piscina ou no Rio? Na piscina não faz muito tempo, não. Mas você sabe nadar? Também não. Não? Não. Você quer que eu te ensine? Então, vou ter que aprender. Se você quiser eu te ensino? Hoje eu vou ter que aprender, né? Eu vou te ensinar, então. Não sei se vai dar pra ensinar ela hoje, tá ligado? Mas é até bom ser corrida de boia, né, Nayara? Porque você não sabe nadar, né? Então, é pra você dar uma boinha, ó. É mais tranquilo. Ó, ó, vou te dar um presentinho aqui, Nayara. Tá aí, Nayara. Ó o seu presente aqui, ó. Agora sim, tá mais. Eu não te expliquei ainda como que vai ser o vídeo, né? Não, ainda não. Como que é a corrida de boia, como que vai ser. Vai funcionar assim, Nayara. A gente vai se posicionar aqui nesse cantinho. E detalhe aqui, ó. Quem foi voltar mais rápido, ganha. Só que tá valendo uma coisa. Mas o que é que tá valendo? Então, Nayara, tá valendo um outback. Nossa, mas... Você já comeu um outback, Nayara? Nunca comi. Nunca? Não. Nossa, Nayara, então se você ganhar vai ser a primeira vez. Primeira vez. Mas quem sabe nós não vamos, então, nessa viagem aqui, né? Enquanto você tá aqui com a gente aqui esses dias, né? Mas o que é gostoso é, você tá perdendo, hein, Nayara? Qualquer hora... Vou ter que ganhar, então, a... É, você vai ter que ganhar, porque senão... Bom, gente, vamos começar aqui, então, valendo um outback, tá ligado? Se a Nayara ganhar, eu vou pagar um outback pra ela. E se eu ganhar, ela vai pagar um outback pra mim. Com certeza. Com certeza. Esse com certeza... Com certeza não. Esse com certeza seu não convenceu que vai pagar, não, hein? Mas, enfim, minha boia tá aqui. É essa daqui, ó. Eu vou com essa daqui, tá ligado? Vou colocar ela aqui já. Ai, meu Deus, parece que tá murchando, Nayara. Vou colocar ela aqui, ó. Bum. E vamos ver aqui, gente. Quem que vai ser o mais rápido na boia? Hum, agora o bicho vai pegar. Já vai se posicionando aí. Tem que colocar a boia, né? Tem que sentar? Vai ter que ser sentado, né, Nayara? Melhor, não é? Você acha que é melhor sentar na boia ou ir deitado em cima? Sentado é mais fácil de cair, né? Será? Eu acho que sim. Eu acho que deitado é mais fácil de cair, né? Porque é o tamanzinho da boia. E agora? Agora? Calma aí, vamos ver. Vamos começar a se posicionar aqui. O câmera vai ajudar a gente. E seja o que Deus quiser, mano. Gente, não esquece de se inscrever aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. Principalmente se você quiser mais vídeos aqui, ó. Com a Nayara, que eu vou buscar ela lá em Ruarama de novo depois. Nem que for de helicóptero, filho. Leandor, de helicóptero? Não. Você tem medo de altura, né? De altura, de água, de tudo. E o que você não tem medo, Nayara? Então, né? Um caso complicado. Cheio de mistério, hein, rapaziada? Cheio de mistério. Príncipe Ian tá aqui. Vai ficar no cronômetro aí, Ian. Isso aí, ó. Tá com o cronômetro aí na mão? Do jeito. A Nayara tá com um pouco de receio de ir primeiro. Então eu vou começar. Ó, Nayara, pode ser casuzinha mesmo então, né, Nayara? Já que a gente vai um de cada vez, tá ligado? Vai um de cada vez. Ó, vou sentar aqui, moleque doido. Ô, Nayara. Meu Deus. Já dá um empurrãozinho, né, Nayara? Pra mim, né? Ou não precisa, será? Você vai ajudar seu concorrente? Pera aí, Nayara, pera aí, ó. Calma aí, deixa eu me posicionar aqui. Na hora que o Ian falar o já, a gente vai. E aí, ó, Nayara, ele vai, ele vai, você vai me dar uma só empurrãozinha aqui, ou então nem preciso. É ir e voltar, hein? E voltar? E voltar. Ô, louco. E voltar. Ó. No já do Ian, hein? Vai, Ian. No seu já, moleque. No seu já. Um, dois, três e vai. Ai, vai, vai, vai. Tem que ir remando. Tem que ir remando, Nayara. Tem que ir remando com a partinha, ó. Meu Deus. Leva. Reva. Reva, reva, reva. Oi, oi, oi. Ian, tem que parar pra mim, hein? Depois vai dar, Ian. Um, dois, oi. Trinta e oito e trinta e quatro. Trinta e oito segundos e trinta e quatro milésimos? Isso. Trinta e oito segundos? Isso. Nayara, puxa eu aqui, Nayara. Só a volta, né? Não, e de volta. E de volta? É, eu tô aqui, porque eu tô acelerado, eu vou ver a voz. Puxa eu. Vamos, Dilma. Mano, eu acho que eu me saí bem, tá ligado? Você tá preparada? Tá preparada pra você, né? Não tô muito preparada não, mas eu vou, né? Não, você vai conseguir. Ó, vai, senta aqui. Peraí. Ian, quantos que deu, meu? Trinta e oito e trinta e quatro. Trinta e oito e trinta e quatro. Anota aí, gente. Anota aí, porque daqui a pouco nós vamos esquecer. Tá preparando o cabelo pra esse grande, pra essa grande remada? É só a remada do ano, hein? Nayara, no toque da boinha, Nayara. Ai, 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 ai. É, rapaziada. Mas é gostoso, né? Mano, eu amo fazer esses vídeos. Mano, refresca, sabe? É mó bom, mano. É mó bom mesmo, tá ligado? Senta aí. Isso. Vai, vai, vai pra beiradinha ali, pra você ficar no jeito, pra você conseguir dar um embalo em camão. Vai mais. Tá gelada? Eu tô com medo. Tá aí. Acho que vai mais, hein? Eu acho que vai virar a bola. Não vai não, só você remar igual um barquinho. Rema igual um barquinho. Você tá pronta? Não. Não. Você quer dar seu já ou Ian? Ian, na hora que ela falar já, você marca o cronômetro, beleza? Eu no jeito aqui. Vai. Um, dois, três e... Já. Ei, Manaiara. Ih, barquinho tá... Esse barquinho vai afundar no oceano, gente. Esse barquinho vai afundar no oceano, hein? Vai, Manaiara. Vai, Manaiara. Vai, Manaiara. Vai, vai. Vai, Manaiara. Vai, Manaiara. Vai, Manaiara. Vai, Manaiara. Vai. Ó, já virou no drift. Vai, Manaiara. Vai, vai que você tem um retorno. Tem que voltar, Manaiara. Tem que voltar, Manaiara. Tem que voltar, Manaiara. Corre. E ela vai. Ela vai remando. 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 Rema, Manaiara. Rema. Meu Deus, Manaiara. Onde você tá indo? Ah, bateu a nave. Meu Deus. Vai, vai. Ai, ai, ai. Olha, ela tá quase, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai. Com o tempo. Olha. Rapaziada, até que ela não se saiu tão mal, mano. Porque ela não sabe nadar, tá ligado? Eu fiz 38, mano. Ela fez só 12 segundos, acha mais? Quantos segundos a mais? Ela fez 12? Ai, conta de novo. Do outro vídeo eu errei tudo, velho. É, 38 e alguma coisa. 53 da 10, da 48, 15. Tô miserável. Nossa. Aí, ó. Conseguiu, hein? Você achou que ia naufragar, ia cair, ia se afogar? Na verdade, quase entrei dentro da boia, né? Mas tá bom. Quase que você vazou da parte de baixo. É. Quer ajuda pra levantar agora? Aí. Bom, rapaziada. Hoje eu não vou ter que pagar outback pra ela. Ela teria que pagar pra mim, mas eu não vou cobrar. Porque tadinha, mano. Primeira vez que ela vem aqui em Londrina, eu já fazia ela me pagar um outback. Ela falou que nunca nem comeu, mano. Mas qualquer hora a gente vai comer. Você vai ver. Você vai gostar de um costelão lá. Tem que repetir de novo a brincadeira. Patrocina a nós, filha da mãe. Por quê? Não deu muito certo dessa vez, não. Você quer outra chance? Outra chance. Certeza? Primeira vez, né? Rapaziada, eu vou até dar uma segunda chance pra ela, mas não hoje, tá ligado? Vocês tem que comentar aí. Vocês tem que se inscrever aqui no canal. Seguir a Nayara no Instagram. Seguir eu lá também. Pra gente trazer de novo, né, Nayara? Fala aí. Sim. Né? Vai lá. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu gostei muito desse vídeo, pelo menos pra mim. Foi muito legal fazer esse duelo aqui com a Nayara. Também gostei bastante. E por hoje é só. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Ui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.